Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não, então corre lá, já se inscreva, já ativa o sininho, deixa o seu like para mim, seu like ajuda demais na divulgação do vídeo. Aproveita, já me segue lá no Instagram também, segue meu brechó, mamá, arroba mamachultz e o brechó, arroba mamachop e brechó, vou colocar aqui embaixo, está na descrição do vídeo também. E estamos aqui de volta para mais um vídeo nas nossas quartas de culinária. E aí? Quem achou que eu não ia persistir nessas quartas de culinária errou, porque estou aqui de novo, não sei se essa é a quinta ou a sexta semana que a gente traz uma receitinha aqui para vocês. E hoje, olha gente, eu não almocei, vocês vão fazer o almoço junto comigo. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um talharinho, um macarrão de abobrinha com molho de nata e queijo. Gente, é sensacional! Ele é uma receitinha low carb, tá? Porque na dieta low carb a gente tira o carboidrato e aí a gente acrescenta, tem que acrescentar algum nutriente. Então entra gordura, entra proteína, é por isso que a gente que faz low carb, nós que fazemos low carb, consumimos um pouquinho mais de gordura. Então, para quem está fazendo uma dieta tradicional, mas quer aprender, quer fazer, adorou a ideia de fazer um macarrão com abobrinha, fica delicioso, hein? Vocês podem substituir o molhinho de nata por um molho vermelho, né? Fazer um molhinho de tomate, caseirinho, bem gostoso, ou mesmo que você compre pronto, faz. E aí você vai ter um macarrão mais fitness, também a low carb, porque o molho de tomate a gente também pode consumir na dieta low carb. E você pode consumir aí na sua dieta tradicional. Eu comi esse macarrão num restaurante aqui em Atibaia e fiquei apaixonada, cheguei em casa, fui fuçar, procurar essa receita e vou trazer hoje aqui para vocês. Fica maravilhoso, gente, é de comer rezando, juro por Deus. Bom, gente, não chega de enrolação e vamos logo a essa receita incrível. Essa receita eu vou precisar de uma abobrinha, tá? Aí você escolhe, se você quer, você pode cortar ele em tirinhas com a faca, mas fica muito mais fácil se você tiver esse apontador de legumes. Eu vou mostrar para vocês como faz. Ele faz bem mais fácil o macarrão de abobrinha do que na faca. Na faca dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu confesso que na faca eu acho que fica mais gostoso, porque ele fica um pouquinho mais al dente, por ficar mais grossinho. Mas aí vai de gosto pessoal, tá? Aí eu vou usar queijo prato, tem mais ou menos 25 gramas de cada queijo, queijo prato, de queijo mussarela. O parmesão tem um pouquinho menos, gente, acho que eu coloquei umas duas colheres de sopa bem cheia. Isso daqui é calabresa defumada ralada, eu congelo ela, tem um terço de uma calabresa aqui. Eu ralei no ralador com ela congelada mesmo, que fica muito mais fácil de ralar, tá bom? Aí a gente vai usar também nata, eu uso essa daqui da frimeza. A nata você acha no mercado, tá, gente? Creme de leite fresco, tá? E a gente vai precisar também de alho e cebola para poder refogar. Então vamos lá fazer esse macarrão. Aí eu venho, a gente funciona assim, para poder usar, porque eu faço com a casca, tá, gente? Por isso que eu falei isso. Aí a gente vem aqui no apontador, olha só que fácil. Ele já vai fazendo o macarrão de forma muito mais simples. Peraí, deixa eu tirar o braço aqui. Do que se eu fizesse na faca. Na faca demora demais, gente. Eu gosto na faca, eu confesso que eu acho até mais gostoso. Mas dá muito trabalho. Então, gente, em uma panela eu venho, ponho uma colherzinha de chá de manteiga. Pode ser azeite, tá, gente? Eu vou fazer com manteiga, porque quando eu estou usando creme de leite, essas coisas eu gosto de fazer com manteiga. Aí a gente põe uma colherzinha, deixa derreter um pouquinho. Eu vou até botar uma colherzinha de um pinguinho de azeite, só para essa manteiga não queimar, tá, gente? Uma colherzinha de cebola cortadinha. A cebola e o alho, gente, é meio que a gosto, tá? Vocês põem como vocês gostarem. Se vocês gostam de mais cebola, vocês colocam mais cebola. Se vocês gostam de menos cebola, vocês colocam menos cebola. E um pouquinho de alho também, ó. E vou colocar a calabresa, gente. A calabresa totalmente opcional. Eu coloco porque eu acho que quando a gente faz um molho branco, com muito queijo, eu gosto da calabresa. É bom que tem umas calabresas inteiras, gente. É que eu ralei, mas no início eu não ia ralar. Eu falei, ah, é melhor ralar. Aí eu coloquei aqui, ó, também, para ela dar uma refogadinha aqui junto com esse tempero. E dar uma descongeladinha também, gente. Porque ela estava congelada, para ficar mais fácil de ralar. Enquanto ela está dando uma douradinha, já está quase no ponto. Deixa eu mostrar para vocês como ficou a abobrinha. Olha, ó, abobrinha ralada. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para trás, para vocês conseguirem ver. Está vendo? Ó. Tem gente que põe um pouquinho no micro-ondas. Eu gosto dela mais al dente. Para mim, só quando põe o calor do molho, já deixa ela no ponto. Ah, está queimando aqui, gente. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o que aqui? A gente vai colocar... Deixa eu diminuir o fogo. E vou colocar a nata. Ó, uma colher bem cheia. Eu fiz três colheres de sopa de nata. E a gente vai dar uma mexida aqui. E agora eu vou dar uma completadinha com um pouquinho de creme de leite. É, botei meio que a olho, tá, gente? Mas como é um prato, eu vou fazer só aquela quantidade de abobrinha. Não precisa pôr muito. Ó. Não tem problema ele ficar grossinho, porque como a gente vai colocar os queijos, ele já vai... Ele fica ralinho, desculpa. Ele já vai dar uma engrossada, tá bom? Aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar os queijos. Pode jogar tudo aqui dentro. Você pode, se quiser, também pode depois no final botar um pouquinho de mussarela. De mussarela. De queijo ralado, parmesão. Em cima do prato pra enfeitar. E agora a gente mexe. Eu não pus sal, porque como tem muito queijo, gente, eu não vejo a menor necessidade de pôr sal. Pelo menos ao meu gosto, tá? Mas aí qualquer coisa, vocês colocam um pouquinho de sal aqui. E aí vai mexendo pro queijo derreter um pouco e engrossar um pouquinho o molho. Você tem duas opções. Ou você coloca a abobrinha aqui e mexe uns dois minutinhos pra ela cozinhar um pouco, tá bom? Ou você já coloca no prato. Eu vou colocar direto no prato, que é o que eu falei pra vocês. Eu gosto dela mais al dente. Ó, o molho tá no ponto, gente. Tá vendo? Chegou no ponto que eu quero. Tá bem cremoso, ó. Aí agora eu vou montar o prato, tá bom? Eu vou montar assim, tá? Eu vou botar um pouquinho do macarrão de abobrinha. Um pouquinho aqui. Aí eu vou vir com o molho, ó. Vou jogar aqui em volta. Opa! Fiz uma pequena sujeirinha. A gente finaliza assim. Aí agora a gente vem com um pouquinho de queijo ralado. De queijo parmesão, tá? E aí dá uma enfeitadinha aqui em volta, ó. Olha que riqueza, Thaís, pra nós. Pra ela tá bonita, hein? Tá prontinho. Olha só, gente. Que delicioso. Meu almoço tá pronto. Eu vou comer, gente. Porque eu tô com fome. Olha, vou te falar. Nem parece que é comida de dieta, hein? É muito gostoso. Vamos lá. Vamos provar agora, gente. Eu não pus sal, tá? Porque da outra vez eu coloquei sal. E eu achei que ficou salgado demais. Eu não gosto. Eu gosto de comida temperada, tá? Não gosto de comida sem gosto, não. Mas como tem tanto queijo, eu acho que tem calabresa. Tudo que já leva um pouquinho de sal, eu acho que não tem necessidade. E eu também não gosto de cozinhar abobrinha. Porque eu gosto dele al dente, ó. Aí você molha aqui no chucha, no molho. Dá uma enroladinha, ó. Fica um macarrão mesmo, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita incrível. Outra dica que eu queria dar pra vocês. Se vocês quiserem, vocês podem usar molho vermelho ou qualquer outro molho da sua preferência, tá? O macarrão de abobrinha, ele não ficou quentinho. Porque eu joguei o molho por cima. Eu não ligo, tá? Mas se você quer ele mais quentinho, bem quentinho, você põe ele, assim, uns 30 segundos no micro-ondas. Pra ele não cozinhar muito e ficar quentinho. Põe forrado com papel toalha. Coloca ele lá por 30 segundos. Aí ele vai ficar bem quentinho pra hora que você colocar no molho ficar perfeito. Lembrando que a gente tá numa campanha rumo aos 5K. Eu conto muito com a ajuda de vocês. A gente vai chegar lá com certeza. Gente, em abril desse ano, eu tinha 62 inscritos só. A gente tá com quase, a gente tá a caminho de 5 mil inscritos. Então, é um crescimento tão maravilhoso que eu não chegaria, eu não estaria onde eu estou se não fosse a ajuda de vocês, se não fosse vocês assistindo o meu vídeo, comentando, me dando força, me apoiando, elogiando. Até as críticas também, elas vêm pra somar e me fazer crescer. Eu tô ajudando algumas pessoas e eu recebo umas mensagens. Olha, eu tava começando a gravar esse vídeo, eu recebi uma mensagem da mãe da Beatriz no Mundo dos Livros, agradecendo, eu ajudei ela na minha live de ontem. E uma mensagem tão linda, gente, tão linda, tão linda, tão linda. E é isso que me dá força pra seguir. É isso que me dá força pra ajudar cada vez mais. Porque o que eu falei, o que eu respondi pra ela, o que eu acabei de falar aqui no vídeo, eu não estaria aqui se não fosse a ajuda de vocês. O nosso canal, gente, só pra lembrar, mais um último recado. O nosso canal vai completar um ano no dia 13 de novembro. Porque embora em abril desse ano, quando ele começou a crescer, o meu primeiro vídeo foi ao ar no dia 13 de novembro de 2018. A gente vai fazer uma live, a gente não, eu, né? Eu vou fazer uma live em comemoração a um ano do meu canal, dia 11 de novembro, às 9 da noite. Eu conto com vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre, eu amo vocês. Tchau, gente! Até a próxima quarta! Na verdade, até amanhã, que amanhã já tem vídeo novo. Tchau, gente!